Fala galera, tudo bem com vocês? Meio desanimadão hoje que esse vídeo aqui vai ser meio que um desabafo Pois é galera, faz tempo que eu não gravo baixo papo no carro Na verdade não faz tanto tempo assim, a gente gravou um com o JP, né? O JP e o Luizão, participação especial, mas hoje eu tô solo aqui no carro E até que os assuntos acabam se complementando com o que a gente conversou lá com o JP naquele vídeo lá Que era falando um pouquinho sobre a empregabilidade na aviação agora em 2020, né? Como que tá o mercado, o mercado crescendo, o mercado não crescendo E enfim, tá aí no card, ou em algum lugar aí Ou é o último baixo papo, porque eu sempre esqueço de colocar no card Mas eu tô me policiando pra lembrar de colocar no card Mas enfim, pra quem me acompanha no Instagram, quem não me acompanha, não acompanha, segue lá Arrobaled.santos Mas quem me acompanha viu que eu postei esses dias aí Fiz um certo desabafo desse post aí que vocês estão vendo na tela Desse print, na verdade, que eu recebi pelo WhatsApp Num grupo de aviação do WhatsApp E olha isso, galera A gente falando de empregabilidade E aparentemente, a princípio, uma oferta de emprego sem remuneração Nessa primeira fase, estaremos pegando invas Que desejam somar horas de voo Sem remuneração inicial Você teria interesse? What? What the fuck? Não mandaram isso pra mim Eu recebi no grupo do WhatsApp Não sei qual escola é Eu já recebi borrado, assim, do jeito que tá Com o remetente borrado Não tenho como comprovar Enfim, independente da escola Não é pela escola, galera Não é pela... O cara vai trabalhar de graça? Quem que trabalha de graça? Instrutor de voo trabalhando de graça? Para! Como isso? Desculpa, galera Desculpa aí o desabafo Mas eu nem pensei em roteiro aqui Como falar, como abordar Esse assunto aqui com vocês Tamanha o absurdo que eu achei Esse tipo de coisa A gente sempre ouve falar Desde que eu entro na aviação A gente sempre ouve falar De gente que voa de graça Checa as carteiras e voa de graça Arranja um patrão aí Que acaba trocando as horas de voo Que já é errado Que já é erradíssimo Mas uma escola de aviação Quer contratar instrutor de voo De graça E o sindicato dos aeronautas? Aquele mesmo sindicato Que eu estou sempre falando aqui nos vídeos Que, aliás, eu estou sem voar Como instrutor Por conta das ações do sindicato Dos acordos coletivos de trabalho Que, inclusive, eu já fiz vídeo aqui Não concordei com a maneira Como foi feita Porém, concordei Com as... Com o que eles estavam brigando Pelo que eles estavam brigando Quem não sabe Está o vídeo aqui no card também Eu vou lembrar de colocar Eu até falei naquele vídeo Foi um baixo papo aqui no carro Falei Concordo com o que o sindicato está pedindo Em boa parte Não concordo com a forma Como está sendo pedido Ou com a forma Como as coisas estão sendo tratadas Mas ainda diz lá no vídeo Que o benefício Os beneficiados Seriam os instrutores de voo Cadê o sindicato agora? Para correr atrás disso aí De escola que está contratando O instrutor Ele não vai pagar Se não vai pagar Também não vai registrar E se não vai pagar nem salário Quissá pagar os outros direitos Que o próprio sindicato brigou O próprio sindicato Batalhou e entrou Com as ações coletivas de trabalho Contra várias escolas E vários aeroclubes E aí agora a gente vê Que tem escola contratando O instrutor de graça Não entra na minha cabeça Galera Sinceramente me desculpa Pelo desabafo Pelo tom um pouco diferente No vídeo E aí você Gasta um rio de dinheiro Para tirar o seu PP Um oceano de dinheiro Para gastar o seu PC Para fazer o seu PC Para voar o PC Curso teórico CMA Voar, voar, voar Aí você gasta Mais uma cachoeira de dinheiro Para voar o seu INVA E aí na hora que você Está com as suas carteiras Checadas e tudo pronto Para você começar a ganhar Algum dinheiro com a aviação O cara te oferece um emprego Para você não ganhar nada Para você trabalhar de graça Para ele Sinceramente Não sei E aí diz que inicialmente Nessa fase inicial Não vai pagar a sala Mas quando que é Essa fase inicial? Aparentemente é uma escola Que está começando As atividades agora Então é uma escola Que inicialmente Também não vai cobrar Dos alunos Porque se não tem dinheiro Para pagar o instrutor Não vai pagar os alunos Não vai cobrar dos alunos Ou seja Vai ganhar dinheiro dos alunos Mas só vai usar Para pagar combustível E manutenção Ou será que vai falar Que não precisa fazer Manutenção Nessa fase inicial também Me dá margem Para eu pensar O que eu quiser pensar Se não está pagando o instrutor Será que está pagando o mecânico? Com que motivação O instrutor vai voar Numa escola dessa? Não tem o salário O cara vai Pô, arranjei emprego No primeiro mês Voando todo dia Se pá Coloca uniformizão Da hora e tal Instrutor de voo Está ensinando a galera Pô, batalhei Para chegar aqui E tal E no segundo mês Quando começaram A chegar as contas E você voando de graça Acordando cedo De madrugada E aí Qual a motivação Que você vai ter? Você aluno Sabendo que o seu instrutor Está ali E não está ganhando nada Você ia sentir Que ele está dando O melhor dele Como instrutor? Até começou a chover Aqui galera Até começou a cair Um dilúvio aqui Vai atrapalhar um pouquinho O áudio Mas enfim Vamos Esperar passar a chuva Porque meu Deus do céu Agora começou a cair Um mundo aqui Enfim galera Dei uma diminuída Aqui na chuva Vamos continuar Voltando aí Nem sei onde eu parei Mas Imagina você aluno Você Ia ter confiança Que o instrutor do seu lado Vai estar te dando A melhor instrução Que ele pode dar Um cara que não ganha dinheiro Que não ganha salário Para ser instrutor Com que motivação Você acha que vai querer Te ensinar alguma coisa? Ele vai sentar lá Para querer pegar A hora de voo dele Claro Generalizando A gente sabe Que tem os caras Que vão ensinar certinho Que vão ensinar bacana Mas com que motivação? Pensa como passageiro agora Esquece a instrução Você embarcaria no avião Sabendo que os pilotos Do seu avião Não estão recebendo salário Que os pilotos Do seu avião Estão lá Só para juntar Hora de voo Acordaram cedo Estudaram Sofreram Sofreram Anac Encheção do saco da Anac Processo para lá Processo para cá E agora estão lá Pilotando o seu avião Então sem Você ter o Ó Aquaplanou Sem você ter Sem estar recebendo salário Enfim galera Estou até quando meio repetitivo No vídeo Não sei o que eu já falei Antes da chuva Está chovendo ainda também Enfim Aí você vai falar Pô Mas quem que vai aceitar Trabalhar de graça Né? Aí nesse mesmo dia Eu recebi Esse outro print Que está aí na tela O cara checado com as carteiras PC IFR Multi Jet training No A320 Curso de PBN E K4 Se não me engano Não estou com print aqui Estou dirigindo na chuva Não estou vendo print Objeto na via à frente É objeto na via à frente Enfim O cara com baita currículo Com baita experiência Dizendo que se dispõe A fazer as primeiras horas Os primeiros voos De graça Né? Então Qualquer Faça os primeiros voos Sem cobrar Pô meu amigo Aí tudo que eu falei Até agora Criticando uma escola Criticando uma instituição Que está contratando profissionais Sem pagar Você está se oferecendo Sem cobrar Rapaz Quer dirigir pra mim Ser meu motorista Quer limpar minha casa De graça Pela experiência De limpar uma casa Quer lavar meus pratos Só pela experiência Cara Eu não entendo Você é o exemplo Que eu falei Você gastou um rio de dinheiro Pra checar o PP Gastou um oceano de dinheiro Pra checar o PC Gastou uma cachoeira de dinheiro Pra fazer o Jet Pra fazer os outros cursos Todos aí Que tem no seu currículo Jet training E o Caramba 4 PBN Gastou tudo isso E agora Você vai voar de graça Aí você ferra Com a categoria toda Todos os pilotos E eu sei É fácil criticar Tá galera Eu tenho meu emprego Trabalho em uma área Fora da aviação Já falei disso pra vocês É fácil criticar É fácil falar Eu tô dando a minha opinião Eu tô dando a minha opinião aqui E agora Vem a Twist do vídeo Plot twist do vídeo Eu entendo Eu entendo esse cara Que tá se oferecendo Pra trabalhar de graça Pra voar de graça Eu entendo o cara Que aceita voar de graça Numa escola Eu entendo Porque eu sei Que tá difícil Pra cacete Arranjar emprego Desculpem de novo O palavreado Eu sei que tá difícil E aí o cara Gastou o rio de dinheiro Gastou o oceano de dinheiro Gastou a cachoeira de dinheiro dele Fez tudo O que falaram pra ele fazer Fez a receitinha de bolo Que eu viro e mexo Falar pra vocês PC Multi FR Cal Blá 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 Faculdade Sim ou não Enfim O cara tá lá Com a receitinha de bolo dele Pronta E não arranja emprego Só vai E aí o cara Começa a pedir 500 horas Pra entrar na companhia aérea O cara vai querer voar de graça O cara fala Pô já tô O que que é um Pra quem tá Né Aí o cara aceita E se sujeita A voar de graça Só que aí É um tiro no pé Tá galera Porque o cara falou Pô vou juntar Minhas horinhas aqui Vou fazer minhas 500 horas Vou voar de graça Vou acumular experiência Vou passar um pouquinho Mais de aperto Já me apertei Pra pagar todos os cursos Até agora Vou voar de graça Mais um pouquinho Me aperto Já não vou nem pagar Pra voar Não tô ganhando Mas já não vou pagar Pra voar Aí o patrão Fica feliz da vida Dono da escola Fica feliz da vida Achou alguém Pra voar de graça Economizei Os 40, 50 reais Do INVA aqui por hora Bacana O patrão aí Dono de avião Pô bacana Não tem que pagar Meu piloto Legal Um cara aí Que tem uma Boa formação Beleza Inicialmente Não aceito cobrar Por quanto tempo? Um mês? Um ano? Passou um ano Não arranja emprego Na aviação Igual a aviação Tava bem estagnada O que você vai fazer? Vai continuar voando de graça? Ou você vai falar Agora eu quero cobrar Agora eu tô precisando receber As contas não pararam de chegar Fulano Dono da escola Inicialmente Já voei de graça Pra você Agora eu quero Ah então Sabe o que é? Ou o dono da escola Vai falar Ou o dono do avião Vai falar Então sabe o que é? Não entrou o dinheiro Que a gente achou que ia entrar Não consegui vender A fazenda que ia vender Não consegui Enfim Coloque aí Qualquer desculpa que seja Não dá pra te pagar salário Você quer continuar voando de graça? Ou vai pra rua E eu contrato outro de graça? Outro cara que acabou de se formar E tá na mesma situação Que você tava lá Desesperado Pra voar Que gastou todo aquele rio de dinheiro E aí meu amigo Você perdeu o seu emprego Voou de graça Talvez nem tenha acumulado Suas horas de voo Que você achou que ia acumular Dependendo da escola Você nem vai voar tanto assim Dependendo do patrão Que você estiver voando de graça Você nem vai voar tanto assim Ficou um ano aí Pro cara voou Duzentas Duzentos e cinquenta horas Nem pegou as quinhentas horas Que você queria pegar E aí? Valeu a pena? Não valeu? E o patrão O vizinho Desse patrão aí Que a gente tá falando No caso aí De um fazendeiro De um executivo Ou no caso De uma escola Abre uma outra escola aí Digamos no mesmo aeroporto Mesma cidade Enfim O cara fala Pô Se meu vizinho Não tá pagando salário E já tem gente Trabalhando pra ele Eu também não vou pagar salário Pro piloto E aí a categoria de piloto Polícia reportada à frente Tá aqui do lado Você tá atrasado Enfim galera Não sei se vocês estão entendendo O meu ponto aqui Eu acho que eu tô falando Meio repetitivo Porque eu falei umas partes Lá na chuva Enfim Vocês entenderam O que eu tô falando? Eu já vi discussão Em fórum galera Sobre a questão Do patrão Do dono do avião Pagar os cursos Pro piloto Que ele tá contratando Então digamos aí Que o cara É um executivo Empresário Comprou um King Air Eu já ouvi discussões Se o proprietário Da aeronave Tem que pagar Os cursos Do piloto Ou se o piloto Tem que pagar Os custos E agregar isso Já que os cursos Vão estar no currículo Do piloto E não do proprietário Da aeronave E aí tem gente Que defende Que o proprietário Tem que pagar Porque afinal Tá contratando Alguém pra voar Pra ele Alguém que vai estar Cuidando da segurança dele Cuidando do conforto E da segurança dele Em primeiro lugar E tem gente Que acha que não Que o piloto Que tem que pagar Esse curso Pagar simulador Pagar a formação Porque afinal Vai estar na carteira dele Ele vai ter a licença Pra voar O King Air Enfim King Air Hoje em dia Depende do modelo Não é nem tipo Mas enfim O piloto que vai ter A carteira aí Pra voar O avião E se o piloto Quiser largar a mão Fala Patrão Não quero mais Vá com o seu Você pagou Todo meu treinamento Agora eu vou Vá com o seu vizinho Que paga um pouco a mais Então existe uma discussão Um pouco ética Nisso aí E eu já vi muitas discussões Defendendo os dois pontos Piloto Ou proprietário Tem que pagar Falando como piloto Claro que eu vou defender Vou falar Que o proprietário Tem que pagar O proprietário Tem que defender O interesse da segurança E investir na segurança Assim como ele está investindo Numa máquina Num King Air Uma máquina potente Uma máquina segura Assim como espera-se Que ele invista em segurança Ele tem que investir No piloto No cara que vai estar Comandando Conduzindo a aeronave dele Conduzindo a segurança dele Da família dele Ou de quem quiser De quem quer Que ele coloque A borda do avião Então eu defenderia Que o proprietário Tem que pagar esses cursos Corre o risco De perder o piloto Corre o risco De perder o piloto Então ele tem que pagar O curso do piloto Às vezes fazer um contrato Com o piloto Às vezes oferecer Algum benefício a mais Para segurar aquele piloto Pagar um salário Que mantenha o piloto Ter um acordo Com o piloto Uma negociação bacana Com o piloto Para ele o proprietário Também não ficar na mão Porque eu também entendo O lado do proprietário Não tenho aeronave Mas entendo o lado do proprietário Vai gastar Uma bala também Para fazer a formação Do cara Num simulador Mandar o cara Para os Estados Unidos Mandar o cara Para algum lugar Depende do avião Que a gente estiver falando Mas enfim Vai gastar uma grana Para mandar esse cara Para o consumador E aí digamos Que esse cara vai sair Vai deixar ele na mão Vai gastar uma grana Para formar outro cara E aí claro Que essa discussão toda Se estenderia Não vem ao caso aqui Já até falei demais Mas não pagar Não pagar o piloto Começou a chover de novo Mas enfim Cara Se você for piloto Eu te entendo Eu sei o que você está passando Eu vi muita gente Passando por isso Tenho muitos amigos Que estão passando Por JP mesmo O exemplo aí Que a gente falou No último vídeo Está com as carteiras O JP poderia aceitar Essa vaga Para voar de graça Acumular a hora de voo Mas não vai se sujeitar Espero que não Mas conhecendo o JP Eu sei que não Não vai se sujeitar A trabalhar voar de graça Porque ele sabe O sofrimento que foi Para ele chegar até lá Mas assim Se você é piloto Eu entendo esse sofrimento Eu vejo as pessoas passando Eu vejo o sofrimento do JP Teve muita gente Perto de mim Que perdeu muita coisa Vendeu carro Terreno Perdeu esposa Separou Eu entendo tudo isso Mas cara Pensa que se você Estiver aceitando isso Beleza Você acha que vai ser temporário Mas pode ser um tiro No seu pé E aí daqui a um ano Dois anos Vocês se vejam Numa situação Você voou um ano Dois anos de graça Continua sem arranjar Seu emprego O mercado fica tão Prostituído Por conta de gente assim Que acaba aceitando Ou acha que vai ser Uma coisa temporária E aí o negócio vai Cada vez mais Prostituído Porque sempre vai ter Um cara que vai voar de graça E aí Você não acha emprego Ou remunerar Do jeito nenhum Ou quando acha Você vai ganhar Salário mínimo Para voar A aeronave Para cuidar da segurança Do patrão Aguentando Em encheção de saco Aguentando Aguentando os horários Do patrão Aguentando Pressão Do patrão Falando Então Quero só Valeu Valeu galera Até mais Tchau Obrigado.